Música Bem, bem-vindo, aqui está o dia, aqui está o meu 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 dia, o meu dia foi. Vamos ver a primeira coisa, nós estamos bem-vindo de outra banda que tem um caos para o que é um parqueiro de outros habitantes, que é indignado por motivos de usuário de forma irresponsável de estacionar na auto de outro lado. Vamos, Kuzia. En op zich is dat niet zo'n heel groot probleem. Maar ja, de parkeerplaatsen zijn wel voller. Er zijn minder parkeerplaatsen over. En op de Categena-staat hebben we dus één parkeerplaats die eigenlijk gebruikt wordt als een doorgang om naar de achterliggende wijk te kunnen komen. En dat is zowel, nou het is niet de enige ingang, maar het is één van de twee ingangen naar de wijk toe. En heel vaak parkeert iemand die dus niet uit de buurt komt of ook niet in de buurt werkt, daar zijn auto. Omdat die het niet weet dat dat eigenlijk een weg is. Hoezo weet diegene dat dan niet? Nou ja, omdat het ook een unofficiële weg is. Eigenlijk het paardje wat er eerst was om met de auto in de wijk in te rijden is ik denk veertien jaar geleden afgesloten door de overheid. En er is een pleintje gekomen met bankjes en van alles en nog wat. Alleen iemand heeft die paaltjes weggehaald zodat je vanuit de parkeerplaats zo over dat pleintje rijdt de wijk in. En dat is al veertien jaar of zo. Maar dat staat dus niet aangegeven dat je daar niet mag parkeren. Het is gewoon een parkeerplaats. Maar het is ook geen weg natuurlijk. Nee, het is ook geen weg, maar anders kun je niet bij ons thuis komen. Dus wat moet er gebeuren? Nou ja, er zijn twee dingen die kunnen gebeuren. Of deze situatie legaliseren zoals er al zo vaak gebeurt, geloof ik. Dus gewoon een groot kruis neerzetten en niet parkeren. En dan weet iedereen, nou daar moet ik dus niet gaan staan. En dan blijven de situatie zoals het nu is. Of die paaltjes bij dat andere paardje, wat er dus wel is, naar die paaltjes weghalen en schoonmaken. Want dat is helemaal overhoekend. Dat zou kunnen. Dat is de oorspronkelijke weg? Ja, de oorspronkelijke weg. Die hebben ze ooit een keer dichtgemaakt. Met wat voor idee, weet ik niet. Want als je dus bij ons in de Gravenstraat woont of in de Bajonetstraat, dan blijft er maar één manier om uit die wijk te rijden. Dus dat is best wel link. Als er een keer iets met Aqua Electra is, of er is een keer iets, een een of andere opstopping. Ja, geen politieauto, geen zieke auto. Niemand kan er eigenlijk erbij. U hebt verschillende media aangeschreven, waaronder ons. Hebt u ook al contact gezocht met? In de andere banden hebben we consternationen op de manier om de auto te rijden te rijden te rijden te rijden te rijden. irresponsável. Então, eu respeito também à atenção da nossa edição de notícia a iera. Na Sede Marte, na área, também tem um pouco, um pouco espanto, um pouco para passar com a irmos com a meseta de água. E amanhã, nós tomamos nota de um comunicado, igual que se me tivesse agora, que me sou rapaz, parte de um comunicado que vem fora de Sede Marte que põe até um toque de queda que está começando a noite, 8 horas, ela tem a atenção, logicamente, para o que o que passa na Sede Marte. E a gente sabe, eu vou te avisar for a great base Sede Marte, o ministro-presidente William Marlin a emitir de caso aqui, que está por certo, também, está na cabeça de Emergency Operations Center e EOC, de Sede a deliberar que é diferente, efectivo, não, que que está rondando de EOC aqui, anteriormente, a minha decisão, que e, e aí, está fora de me hinta, a hierna me hinta, está arriba um warning, esta hurricane warning, não tem um alerta para o orkão, e não, que é da conta para 36 horas, o próximo 36 horas, a hierna me hinta, logicamente, durante o dia de aves, e para amanhã também, mesmo que, escolas, escolas, não tem um alerta para o orkão, o próximo aviso, tem, entre outros, também, um toque de queda, pacos, não tem um alerta, não tem um alerta, de 12 horas, depois de 12 horas, ou seja, todos os negócios, estão a ser, depois de 12 horas, de 12 horas, logicamente, com excepção de supermercado, hardware, restaurantes, sancionas de gas, e lugares, tipo de lugar, e, então, até 5 horas, abri, para o negócio, está, como se fosse, fora de 12 horas, de uma hora, de uma hora, para a noite, e horas, 8 horas, está, porque, não tem um toque de queda, e, o que, tem, abri, depois, 5 horas, e, restaurando, por exemplo, na hotel, não tem um toque de queda, como vou mencionar, e, com isso, 5 horas, a noite, pois, está, em São Martins, há alguns detalhes, que, tem, de um comunicado, aqui, com a saliera, de ministro presidente, de São Martins, Sr. Marlin, depois, de reunir, com o parter, de um time, de calamidade, em São Martins, mas, tem diferente desenvolvimento, nós, temos, aqui, imagina, de canal internacional, que, relata, o passage, de orca, e a situação, atual, de orca, e, logicamente, o serviço metêlico, também, está, vigila, aqui, pero, tem, logicamente, canal internacional, que, está, se, e, desroi, aqui, não tem algum, de, de canal internacional, E tal modo, o momento está funcionando, o que estamos a mais a menos a 15 horas. Out in the Atlantic as we speak. Hurricane Irma, now churning far out in the Atlantic, and meteorologist Adam Klotz, live in the Fox Stream Weather Center. What do we need to know about this, Adam? Hey there, Ed, well, this is a big one. It continues to move this way, but obviously, slowly as you're looking at a movement there at 14 miles an hour, winds up to 120 miles an hour. We're beginning to see a couple of watches and warnings being placed in the lesser Antilles. que vai chegar ao início da ilha de islas. Então, nós ainda temos um pouco de tempo, mas isso vai ser um grande sistema. A CATEGORY 3 vai construir um a CATEGORY 4. Aqui está o nosso caminho. Este é o caminho de incertidência, que significa que pode ser um pouco a pouco a do norte, e pode mover um pouco a do norte. Mas o caminho de passos vai ser o norte do San Juan, do Puerto Rico, antes de ir para o Bahamas. Quando você vê o Bahamas, é o caminho todo o dia até o dia. Então, sim, há um tempo de tempo que vai chegar ao dia, no dia, até o dia. Até agora, nós vamos esperar para ver se onde vai chegar, se vai fazer o que vai chegar ou não. Agora, os modelos estão se movendo. A CATEGORY 4,0. Nós temos um grande pressão, que força a ser para o seu sistema. A CATEGORY 4,0. A CATEGORY 5,0. Mas o modelo está se movendo a fazer o norte, mas o mesmo tempo está se movendo a fazer o norte. As o modelo está se movendo, temos que fazer a pensar que vamos fazer o o oeste. Ou há um pouco a chance de fazer o oeste. A CATEGORY 4,0. MOST MODELS AT THIS POINT ARE TELLING US THAT, YES, IT'S GOING TO BE CLIMBING UP THE EAST COAST. HERE'S WHAT SOME OF OUR TROPICAL MODELS DO SAY, AND THIS IS A SPAGHETTI PLOT, SO IT RUNS SEVERAL DIFFERENT MODELS, ALL PRETTY MUCH IN AGREEMENT THERE, RUNNING RIGHT NORTH OF PUERTO RICO. BUT AT THIS POINT, THAT'S WHEN YOU START TO QUESTION, WELL, WHERE WILL YOU GO NEXT? A COUPLE OF DIFFERENT POSSIBILITIES HERE AS WELL. ONE, AS IT MOVES THAT WAY, WE'RE TALKING ABOUT STRENGTHENING FROM A THREE TO A FOUR, MAYBE GOING BACK DOWN TO A THREE AS YOU RUN OVER SOME OF THOSE ISLANDS, BUT THIS IS GOING TO BE A BIG ONE, AND IT'S STILL NOT TOTALLY KNOWN WHERE IT'S GOING TO TURN, RIGHT OR LEFT, BUT, GUYS, WE'RE GETTING HERE RIGHT INTO THE HEART OF HURRICANE SEASON. IT ACTUALLY PEAKS ON THE 12TH, WHICH COULD BE WHEN THIS THING'S GETTING CLOSER TO SHORE. SO WE'RE RIGHT THERE, AND WE'RE GOING TO BE BUSY HERE FOR A LITTLE WHILE, GUYS. WOW, NO DOUBT ABOUT IT. THE GULF CAN HARDLY WITHSTAND ANOTHER STORM RIGHT NOW, BUT THE EAST COAST ALSO BRACING FOR THAT. ADAM, THANKS FOR BRINGING US THE INFO. WE'RE GOING TO COME INTO A SEEM AND MARTEN HONEST AND TALKING TURN PREPARATIVO SE ACASSO NOT SEEM EFECT, BUT SU ACASSO ESTÁ GRANDE. IN TO DOCAS, WE'RE GOING TO HEARED FOR THE NOTICE SCORE. JESUS SOR, TALKING PENDENT TO BET minutes. RESTAURANT, SUPERMERCADO, STACION DE GAS, e tipo de lugar onde você tem que abrir cinco horas, então depois de cinco horas, por exemplo, em um hotel, não tem um restaurante ou algo que você come, algo de esse aspecto é que você tem que abrir. Na Saint-Martin, oito horas, tem um pouco de queda, oito horas e o mestre está para dentro, então está dentro de noite, quando eu me encontrei aqui, está antecipando ir para o touch de Saint-Martin. Então, a Saint-Martin está aqui em alerta, tem um jovem que se assiste na Saint-Martin, para o que está aqui no Corso, a emitir um código dele para a mão bruta, a mão pouco alta, aqui ainda não está bom, não vai sentir o efeito de lia, ou de tanto é, aparentemente, para a Saint-Martin, assim que está aqui, logicamente, em linha aí com o bom ex-amira, com o irmão, e o outro suposto, ele passa, e não passa, de qual a Saint-Martin se tem efeito, depois ele é para desviar, vai para cima, ou se vai, não tem mais uma boa, arriba a meio que há. Então, no caso, está, atenção para irmos mirando a categoria, que está agora aqui, se eu não tenho que buscar, ela chega a três, acaba, então está pendente, agora para Saint-Martin, a nossa espera, que nada não passa, que desviar um tique, vai mais arriba, que é da riba da mão, então, sem ocasionar nada para Saint-Martin, em outra isla, não tem que irmos visitar. E nós estamos vigilar, e também, logicamente, a gente está perto, para informar, a gente, de qual a situação de irmos, particularmente, Saint-Martin está. Então, a nossa pergunta é esperada, e, logicamente, a sua razão, para nada não passa a Saint-Martin, mas, por isso, que é bom também. Essa é a nossa finalidade, outra edição de Confio Notícias, para Awe, para a dia de Jamars, aqui, boa programação, esse evento continua, disse que tem a New Day, mas lá, tem a Marseille, Jesus Sorno, simboletinho de notícias, e também tem outro programa, hashtag, Seguimi, interessantíssimo e entretenido, antologicamente, a nossa edição de notícias setor, a nossa colminação é parte informativa com a escola, Jesus Nori, show de notícias. Final de Confio Notícias, vamos a abrir a minha casa, vamos lá para o meu lado, e, sabe, está o tráfico, que tem a ser, e, agora, aqui, já, bastante, ocupa, fora da trembana, de meia, agora, que já está aí, oito horas, até me bat, aqui, que, eu não estou muito, estou na escola, mas, logicamente, é maior na que chega, trabalho, agora, tem a ser, agora, aqui, bom ver se, eu ver, é muito bom, Se não for, tem um pouco de calor, não sofoca muito. É como um feno, um arco, mas a água não se compreende porque está bastante sofocante. Mas olha aqui o boletim de tempo, a temperatura do poriega é de 35ºC. A água é de calor, sofoca, vai pouco a pouco, não é assim, muito exercício físico. A água é de calor e pouco mais tanto. Final de Coffee Notícias, amanhã outra edição de Coffee Notícias. Para o programa, vamos seguir conosco. A água é também uma boa programação. Nos vemos no próximo dia. Tchau. 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 Tchau.